Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é Eliane do canal Não é Fofoca Notícia. Sejam muito bem-vindos ao canal. Na notícia de hoje falaremos do ator André Gonçalves é preso por não pagar pensão e deve usar tornozeleira eletrônica. Mas antes da notícia aproveita e se inscreve no canal. Deixe seu like e acione o sino de notificação para quando tiver vídeo novo no canal você será avisado. Então vamos à notícia. André Gonçalves é preso por não pagar pensão e deve usar tornozeleira eletrônica. Ator deve mais de 350 mil reais em pensão para Valentina Benini e foi detido para ter uma tornozeleira eletrônica colocada. André Gonçalves passou uma noite na prisão, na última quinta, 7, pelo não pagamento da pensão alimentícia da filha Valentina Benini, fruto do relacionamento passado com Cíntia Benini. Sete meses atrás, o ator recebeu ordem de prisão domiciliar e agora, após a detenção, passa a usar tornozeleira eletrônica. As informações foram confirmadas com o advogado do artista pelo Globo. André, que tem uma dívida de cerca de 350 mil reais em pensão alimentícia com a filha, passou uma noite na cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, até que tivesse o equipamento instalado no tornozelo. Por determinação da justiça, o ator carioca terá que permanecer com a tornozeleira eletrônica por 60 dias, sem que ultrapasse uma distância mínima ao redor de sua residência, no Rio. Ele também é alvo de outro pedido de prisão pelo mesmo motivo, tendo a sua filha mais velha, Manuela Seiblitz, como autora da ação. Manuela assumiu o processo que a mãe dela, a atriz Tereza Seiblitz, movia contra o ator na Justiça do Rio, por alimentos atrasados. O processo tramita na quarta vara de família da capital e espera a decisão do juiz. Então nós aqui do canal não é fofoca notícia. Estamos muito entristecido por este fato, que tenhamos que noticiar um acontecimento deste vergonhoso. Mas acreditamos que o ator já esteja providenciando para que tudo seja resolvido, só lamentamos que o fato tenha chegado ao extremos do uso de tornozaleira. E se esta moda pega imaginamos que não. Teria tornozeleiras suficientes, mas... Bem lembrando que tudo que noticiamos aqui não é fofoca é notícia. E se você gosta de notícia e não fofoca é só acompanhar o canal. E só se inscreva se você não for fofoqueiro.